É mesmo? O piscina meio desbotado Um controle cinza e preto E um gravador ligado Um copo de água e um de leite com café Um telefone sem pio e um chinelo sem pé Vai o dia, meia-noite, mais uma semana Turmo sozinha largada em dois metros de cama Não importa, eu não lido se a vida me engana Você pode me odiar, mas tem quem me ama Você pode me odiar, mas tem quem me ama Um jogo de resta, um e um tapete no chão Dois quenzinhos sobre o móvel da televisão Um anel de pedra verde, um abajur lilás Sobre o móvel que eu comprei nas lojas Marabras Uma porta reganhada pra entrar o vento Uma bolsa, cê me aperta contra o que era dentro Um ventilador de teto e dois fios longos Não represa que é cabide pra pôr pernilongo Vai o dia, meia-noite, mais uma semana Turmo sozinha largada em dois metros de cama Não importa, eu não lido se a vida me engana Você pode me odiar, mas tem quem me ama Você pode me odiar, mas tem quem me ama Vai o dia, vem a noite, mais uma semana Turmo sozinha largada em dois metros de cama Não importa, eu não lido se a vida me engana Você pode me odiar, mas tem quem me ama Você pode me odiar, mas tem quem me ama Ah, 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 ah Tem quem me ama Ah, 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 ah Tem quem me ama Ah, ah, ah